Vamos falar oi lindezas juntos, hein, sabe? É, prepara aí. Camilton, como que é? Não, sério, deixa eu abrir, ué. Faz a praia. Oi lindezas. Calma aí, então, deixa eu... Deixa eu ficar vermelho. Oi lindezas. Hoje estamos aqui com esse casal de amigos, Tayane e Johnny. Para falar de um assunto que vocês gostam muito, que é casamento. Estamos aqui com um casal experiente. Experiente no tempo. É. Se você gosta desse tipo de vídeo, já clica em gostei aí para ajudar a gente na divulgação, entendeu? Se inscreva aqui no canal se você é novo e bora lá começar esse vídeo. Separei aqui algumas perguntinhas para fazer para este casal, tá? Vocês têm quanto tempo de casado mesmo, gente? 9 anos. 9 anos. Juntando tudo, namoro e casamento, em quanto? 14 anos. 14 anos. Quase 14 anos. Muito tempo. 9 anos. Vocês casaram. Um ano depois dele, começamos a namorar. E tem bastante tempo também. Juntando tem bastante também. Então, assim, a gente vai compartilhar aqui a nossa experiência de recém-casados, né? Um ano e pouco. O pessoal fala que a gente está na lua de mel ainda. Para um casal que tem mais experiência. A gente vai ver aqui como se a gente está indo bem, entendeu? Tem muita diferença. Primeira pergunta. Qual é a maior saudade que vocês sentem da época de solteiros? Olha, quando eu namorava, eu vi uma pessoa que tinha bastante tempo de casado falar assim comigo uma coisa que eu achei absurda. que ela um dia comentou assim comigo. Nossa, tem tanto tempo que a gente não dá um beijão na boca. Gente, isso é muito real. É muito real, né? Quando a gente beijava muito na boca. Muito. É duas horas de beijo. Hoje é 20 minutos na semana. Juntando, né, John? Todas as vezes. Gente, isso é muito real. Eu acho que a gente até comentou aqui no canal. Eu acho que eu falei esses dias recentemente sozinha também. Porque depois de ser casa, geralmente o beijo custa para outra coisa, né? Então acaba que você evita. Porque não é toda hora que você vai, né? Enfim, então diminui mesmo, né amor? Com certeza. Por aqui também. Mesmo em um ano um pouco de casado, já diminuiu. É muito diferente. É verdade. E para quem está namorando, se você falar isso, a pessoa não acredita. Não acredita. É real. Acho que você vai beijar tipo toda hora. O tempo todo. Que vai ser o mesmo ritmo, né? Mas aí são muito fraquinhas. Então, gente, você percebeu que ela sente saudade. É que eu falei de saudade. Saudade. É, tá com saudade. Hoje eu vou as fome. Vou botar essa saudade para acabar. Vai botar a saudade. Eu falo também que uma das coisas que eu sinto saudade quando eu era solteiro é de a minha renda ser toda para mim. No sentido assim, quando você está casado, a sua renda, além de dividir entre você, no caso a renda dos dois entre você e ela, tem toda uma casa para você poder manter. Então, às vezes eu sinto saudade também de ter uma renda. E eu não sei como que era a vida de vocês tipo antes. Porque eu e o Lúcio, a gente tinha uma vida muito mansa no sentido de... A gente quase não ajudava em casa. As nossas vidas eram muito mansas. Então, depois que a gente casou e viu que o dinheiro tem o destino certo, pesa muito. Verdade. Sim. Realmente, eu ajudava pouco em casa. Mas ajudava pouco. É. Eu não dava. Mas é uma diferença muito grande, né? Era um gasto sem preocupação. Tipo, a gente saiu várias vezes durante a semana para lanchar, tipo... Não tinha preocupação com ele. Hoje não. Hoje os gastos são mais assim... Você tem muita coisa para pagar. É diferente. Você tem que pensar antes da mulher. Isso aí. Totalmente diferente. Eu estava até comentando com o papai que ele sempre comentava assim, ele falava assim, ah, Lúcio, eu quero ver quando você casar, como é que vai ser. Porque eu sempre fui uma pessoa preguiçosa. Ele até, por exemplo, comprar pão na padaria, eu tinha a maior preguiça de fazer isso. E eu até estava comentando com ele como que casa traz essa responsabilidade. Porque você sabe que se as coisas não fluírem, não tem quem faça para você. Administrar também o tempo, além do dinheiro, né? O tempo, quando a gente está na casa dos nossos pais, eu acho que a gente fica muito mais à vontade, porque pelo menos para mim, minha mãe fazia tudo para mim. Então sobrava muito mais tempo. Meus pais faziam tudo, entendeu? Eu acho que é isso que o Johnny está falando. E quando você casa, você tem que administrar o tempo, porque você tem que fazer tudo que você já fazia antes e mais a casa que você tem que cuidar e a gente casada. É engraçado que até o tempo nosso é diferente. Tipo, namorando, a gente até tinha um relacionamento parecido com vocês, que a gente fala. Tipo, o Johnny ia lá para casa todo dia. A gente namorava, a gente se via todos os dias. E a gente ficava assim, muito tempo nós dois sem fazer nada. Casado, a gente fica perto, mas não fica tanto tempo nós dois sem fazer nada. Tem muita coisa para fazer. É totalmente diferente essa questão de tempo. Verdade. Muito mesmo. Essa pergunta aqui, eu já sei a resposta deles, mas vocês ainda não sabem. Realmente a pessoa muda depois que casa? Não. Principalmente a gente que namorou muito tempo, a gente conheceu muito bem o parceiro. Eu acho, assim, muita gente fala isso. Na verdade, muitas pessoas mais antigas falam isso. Hoje eu vejo que as pessoas não falam tanto isso. Que nem falavam, eu ouvi muito quando a gente namorava. É, depois que casa, que se conhece, que se conhece, depois que se casa. Só que eu acho que quando a gente namora um bom tempo, quando a gente tem intimidade no namoro, a gente sabe quais são os defeitos. A gente consegue conhecer a pessoa bem antes de casar. Fica bem claro, né? Aham. Eu, particularmente, não tive nenhuma surpresa. Tipo, o que tem de defeito em Johnny, eu acho que o que tem em mim, ele também fala, a gente já sabia no namoro. Não foi uma coisa assim surpresa. No nosso caso também. É, eu sempre falo que talvez as coisas, os defeitos se potencializem. Por causa da convivência. Por causa de estar mais próximo. Mas não tem nada que eu tenha descoberto de Leila ou Leila descobriu de... Eu não sabia que você era assim. E também, eu falo que eu sou muito adepto a esse namoro longo. A namorar muito. Porque mais tempo de você conhecer a pessoa realmente. Cada pessoa tem uma realidade, né? É, com certeza, claro. Mas se tiver a oportunidade de namorar bastante, é bom. O que mais gerou atrito no começo do casamento? Bagunça. Eu acho que é que em casamento é a mesma coisa. É, eu sou um pouco campeão mesmo. Porra. Nessa área aí. Gente, não, e sabe uma coisa que eu não sabia que o Hudson fazia, mas eu acho que muitos homens fazem isso. É bobeira, né? É assim, bobeira não. Ai, gente, deixar a tampa do vaso aberta. Por que que eu não abaixo? Acabou de fazer xixi. Abaixa! É pra dividir o trabalho, né? A gente levanta. Ah, é, moleque. Abaixa, mas a gente... É trabalho unido, velho. Eu não tinha pensado nisso, mas faz sentido. Não gostei. Não levanta e eu não abaixo. Então, assim, essas coisinhas de organização é realmente o estilo de vida, que é dois estilos de vida totalmente diferentes. Quando se unem, até vocês encaixarem ali tudo do jeito de vocês dois, é muito diferente, entendeu? É muito complicado. Isso dá choque. Nós dois foi um choque grande em relação a isso, porque a gente é muito oposto. Eu sou extremo de organizada, de pegar uma coisinha e colocar no lugar certinho, e Johnny é extremo de desorganizada. Tipo, se ele abrir a porta do guarda-roupa, ele não fecha. Tudo que ele faz, ele não faz de volta. Toda hora que eu passo ali e vejo o nosso quarto, a porta tá aberta do mini-closet, porque ele não fecha. É por aí que eu não precisava o trabalho de abrir de novo. Não tem como, gente. É ventilação pra que não lhe dá. Então, pra quem tem a porta, pra quem tem a porta, tira. É melhor, né? Quando eu era solteiro, o que eu falo com ele, a minha bagunça ficava em cima da cama quando eu acordava. Aí, quando eu ia dormir, eu pegava a bagunça e colocava em cima da cadeira. Aí, dormia. Quando eu acordava, eu pegava da cadeira e botava em cima da cama. Quando eu trabalhar com ele, ele não guarda as roupas. Ele deixa tudo em cima da cama. Mas assim... Hoje, tinha um monte. Mas eu tô melhorando. Por que você guardou? Mas eu tô melhorando. Por que você guardou? Mas eu tô melhorando. Porque eu briguei. Porque a senhora não guardava, não? A metade do nosso guarda-roupa assim é bem lítido de quem quer quem, né? Porque a parte de Johnny eu já desisti, já. Ele pega a roupa assim, ó. Puxa de baixo, né? Você me passou a de um ajeitado lá, né? Mas não é uma diferença, não. Dois dias, eu tô no mesmo lugar. Ele já consegue bagunçar rápido, né? Mas é difícil. Eu não consigo. Isso aí, desde criança, né? Eu acho. Minha mãe sofreu muito. Tadinho, minha sogra sofreu. Minha mãe é guerreira. E outra agora, a Taiana, né? Mas é engraçado que assim, eu acho que é difícil pros dois lados. Que nem assim, pra mim é muito difícil lidar com a bagunça. Só que ao mesmo tempo, pra ele, deve ser muito difícil lidar comigo. E ficar ouvindo, né? Porque, tipo assim... É difícil com o Johnny. Não é fácil, não. É difícil, não. Pra quem não tem nada de... É assim, nada também não. Mas a desorganização praticamente baixa, né? Pra quem é muito organizado, igual a Taiana, né? Não, e você sente um... O parâmetro é muito... Dá uma sensação de culpa. A balança fica muito assim. Não é? Não, é ruim. É ruim. Você se esforça. A gente tenta, assim... Gente, não. Igual esse negócio da tampa do vaso, eu falo com o Mutsu desde um ano e pouco que eu falo com ele. Mas ele esquece... Como que consegue esquecer, gente? Não entra, não é prazer. É curta, né? Meu Deus, é muito curta essa memória. Não tem jeito. Sabe o que que eu não sabe? É segundos pra C.C. Aí ele fala baixo até pro vaso, dá descarga, né? Aí eu tô dando a descarga. Aí ela olhou, aí ela olhou pro meu... É baixinho, baixinho. Nem se fazer a sua ação. Não! O que vocês acham da pressão que as pessoas colocam sobre os filhos? Ai, chato, né? É só a prova viva da pressão. Gente, que coisa chata. Nove anos casado e ainda não temos nossos... Babies. Gente, mas é muito chato, né? É. Tipo assim, hoje eu vejo que as pessoas daram até... Eu acho que daram uma desistida. Ainda cansaram, né? Mas aprendemos, né? Prolongar pra que as pessoas acreditassem no tempo que a gente quer. É. Antes as pessoas perguntavam assim, vocês vão ter filho quando? Aí hoje perguntam assim, vocês não vão querer ter filho não? Já mudou a pergunta, né? Como se a gente, tipo assim, como se o fato da gente estar esperando a gente não quisesse ter. Só porque tem bastante tempo. Só porque vocês não querem ter logo. Gente, cada pessoa tem seu tempo. Acho que as pessoas não entendem isso. É muito difícil. É verdade. Hoje eu vejo assim que realmente cada pessoa tem seu tempo. É. Porque eu não achei que eu fosse demorar tanto. Realmente nove anos é um tempo longo. Mas pra mim passou muito rápido. Foi uma coisa que... Você percebe, né? Realmente a gente não percebeu. Eu sei que não se compara, mas a gente compara até o nosso tempo de namoro. Gente, eu olhando não parece que tem oito anos. Não parece. Sabe que a gente tá junto, né? Oito anos junto e o ano de casal... Gente, parece que a gente casou o mês passado, assim. O tempo voa muito rápido. A gente gosta muito de criança. Muito mesmo. Eu tenho meus sobrinhos, eu gosto, adoro todos eles. Mas, assim, o tempo nosso não é o tempo de vocês. É. É. Claro, se for da vontade de Deus pra ter logo, a gente teria. Ah, isso aí. Deus teria permitido a gente ter. mas a gente tem um conceito com a gente que nós dois mesmos resolvemos, né? Que não estava no... Não está no momento. Mas está perto. Hoje nós podemos dizer que está muito perto. Está mais perto. Mais perto. Mas vocês podem ter certeza que quando vocês estiverem o primeiro, aí a pressão vai ser... E aí quando você vão ao próximo? E gente, se a pessoa não quiser ter? É. Tudo bem, né? O brasileiro, ele gosta de tomar conta da vida. É. É isso aí. A gente acabou citando algumas aqui, mas cada um fala uma mania que incomoda muito o outro. Assim, né? Uma mania do outro que te incomoda muito. Ela já lembrou, eu acho. Certeiro. Meu Deus, o Johnny já está sabendo o que é, pelo jeito. Discordância. Me irrita muito quando eu quero que o Johnny concorde comigo em alguma coisa. Ele sempre discorda. É verdade. É verdade, Johnny. Não consigo irritar ela, por isso. porque quando ela vem fazer alguma pergunta, ela quer só sua aprovação. Ela quer minha aprovação. E eu tento falar Quando você acha que não, você fala não, né? Eu tento resolver, talvez, dependendo da situação. Às vezes eu não quero uma solução, só quero falar. É que eu sou a sua. Verdade. Engraçado que, tipo assim, a gente não discorda, a gente é muito parecido em relação, assim, a planos. Ah, a gente vai fazer isso, isso, a gente vai comprar isso, fazer dessa forma, a gente sempre concorda, a gente nunca discorda em relação a coisa. Mas em relação, assim, a acontecimentos, a gente discorda em situações, né? Sim. Sim, isso é como que é. Tipo ponto de vista? Isso aí. Ponto de opiniões. Mas aqui, acho que acontece isso também. É, acontece também. Acontece também. às vezes, ele tem uma... Parece que a pessoa entra na minha cabeça. É. É possível que você está pensando desse jeito. É possível. Gente, não tem como a pessoa pensar desse jeito. Também me estressa muito. Porque não tem como. Parece que é impossível a pessoa pensar daquele jeito. Desse jeito. Mas engraçado, vocês pensaram igual, porque na nossa amizade que a gente convive, eu sou Tayana e Leila é Johnny. Gente, a gente é muito assim, ao contrário. Eles dois parecem muito, nós dois parecemos muito, em vários aspectos. Vários e vários. Várias coisas. E aí, tem alguma coisa? Eu tenho. Ahn. Leila, ela sempre quer dar a última palavra. E às vezes, a última palavra não é nenhuma palavra. É tipo, hum, hum. Tipo, ela não tem mais nada pra falar. Já até comentei isso no outro vídeo. Mas ela não tem nada pra falar. Ela esgotou os argumentos. Aí ela, hum. Eu só falei, gente, é natural esse hum mesmo. É a última palavra dela. Não é assim, pra debote, entendeu? E Johnny, tem Johnny alguma coisa aí que te incomoda? Eu já sei o quê. E se você não está lembrando, ela está. Então, eu estou pensando aqui, mas é o que eu tenho pra falar dela é o jeito dela de ser muito regradinha. Tudo correto. Era isso dela, né? Tudo muito nos conformes. Tudo o jeito dela ser muito organizada. Muito organizada. E eu não sei tanto quanto. Aí, às vezes dá um stress. Igual também, uma coisa que me incomoda muito em Lutson. Muito. O atraso dele. Lutson, gente, é impressionante. a gente começa a arrumar para a igreja. Pode começar seis horas pra gente sair sete. Ele vai sair sete e meia. Gente. É o charme. Não é charme não, que isso me estressa muito. Não, isso revolta, porque a pessoa não faz maquiagem, não faz cabelo. Não tem como você atrasar. Ele tem cabelo. E Lutson. Que isso, cara? Eu tenho que botar os fios no lugar. Não, vou parar. Não sei. isso é muito pra mim. Isso me estressa muito, tá? Muita coisa. Não, mas eu sou lento mesmo. Eu sou devagar. Até que eu sei fazer quando eu quero, eu sei fazer rápido. Mas quando ele quer é muito raro. É muito raro. Pra finalizar, o casamento, assim, supriu todas as expectativas de vocês? Pra mim, supriu. Olha, até o tom dela mudou o tom apaixonado. Supriu sim, com certeza. E aí, amor? Com certeza, amor. Pra mim também, tipo assim, igual, não é que surpreender. Eu acho que a gente foi bem realista, sabe? Quanto ao casamento. A gente já tinha uma noção legal por conversar também com amigos casados também, por ter, sabe, esse contato e por ser muito real mesmo, sabe? Ter uma cabeça muito aberta pra que a vida não fosse só flores, mas que a gente queria lutar pra viver bem. Eu acho que foi isso. A gente foi bem preparado que não seria um mar de rosas e que a gente, tipo assim, teria situações complicadas e que a gente iria passar da melhor forma possível. Então, eu acho que a gente foi bem preparado. Vocês? É verdade. A gente tava até conversando ontem, né? Sobre isso. Vida de casado é muito bom. É muito bom. Assim, tem essas questões, mas assim, são natural. Como em todo relacionamento. Todo mundo tem. Só que a gente não pode ver isso como algo grande. A gente tem que ter cuidado pra não colocar coisas pequenas como coisas grandes. Porque igual, às vezes, acontece uma situaçãozinha, se você, gente, uma bobeira mesmo pode virar algo muito grande dentro do casamento. Então, a gente tem que fingir que não viu, passou, perdoou, deixa pra trás. Porque não cresce muito. Da forma mais largo possível, Pra gente poder... Eu acho que é isso que faz dar certo mesmo. É verdade. Pra quem diz que casamento é colocar uma forca, né? É. Não é. Eu super recomendo, tá? Celo de aprovação, Johnny. A gente casa é muito bom. Quando você casa com uma pessoa que realmente você gosta, que você ama, que a pessoa te faz bem, você faz bem, a pessoa não tem como dar errado. Tem que ser amor mesmo, amor próprio. Isso aí. Gostar da pessoa em si. E não porque ela tem o que ela é. E não esperar que você vai casar com aquela pessoa pra você, tipo assim, ficar feliz ou não. Você tem que ser uma pessoa, é isso que você fala, você tem que ser uma pessoa feliz e gostar de, tipo assim, gostar de você. Como o Johnny falou, amor próprio pra vocês somarem, né? E também o Johnny falou, tipo, você gostar da pessoa da forma mais genuína possível, né? Tipo assim, gostar porque você ama aquela pessoa. Com pureza mesmo. E o relacionamento tem que ser leve, né? Tem que ser assim, bom, a gente tem que ter prazer que nem assim, vocês também são assim. A gente faz tudo junto. A gente sai junto, a gente compra as coisas junto, tudo junto. E isso é muito bom. Gostar da companhia. A gente não enjoa de estar perto, a gente não tem isso, é muito bom estar perto. E uma coisa também. Não é uma coisa forçada, tanto que eu peço que ela faça as coisas comigo e eu com ela. Isso é natural. Igual a gente sabe, que no começo, a gente estando jovens, a gente tem outras coisas pra fazer, mas depois com a idade, o que vai ficar é a amizade. Então é importante um casal ser amigo, ter essa parceria de querer estar junto, porque quando a gente estiver velhinho vai ser isso que vai restar, a companhia um do outro. Então isso é muito importante. E é isso, gente. Arrasamos! Comenta aí aqui embaixo o que vocês acharam se querem mais vídeos com esse casal maravilhoso. que a gente traz mais vídeos. Comenta aqui também a sua experiência como vida de casada ou casado que a gente quer saber. E aí, Milos, gostaram? Muito. Muito obrigado. Pelo convite, tá? Vamos convidar mais vezes. Foi um prazer. Foi um prazer falar da experiência. Dessa longa experiência. Mas é uma boa experiência, né? Uma ótima experiência. Mas é isso, lindez. Até o próximo vídeo. Beijão. Beijão.